Que imitando as virtudes da Sagrada Família, a nossa família possa experimentar a alegria verdadeira. A quem será que nós imitamos? O que nós imitamos? A felicidade que nós buscamos. A felicidade que cada um de nós almeja e que a tarde refletíamos, colocada foi no nosso coração, pelo próprio Deus que nos criou. Ela é consequência de um projeto. De um projeto coerentemente vivido e que nem sempre será fácil. Se a igreja reza isso hoje, que a nossa família imitando as virtudes da Sagrada Família, possa experimentar a verdadeira alegria. Então nós precisamos perguntar para a palavra de Deus que ouvimos nessa tarde. Que virtudes são essas que hoje a palavra nos apresenta de modo especial. Virtudes vividas pela Sagrada Família para que nós possamos imitar. E a palavra virtude é exatamente o contrário de vício. E nós ouvimos hoje de manhã, Padre Jonas dizendo, ninguém se torna santo ou pecador de improviso. De uma hora para a outra. Santidade não se improvisa. Virtudes também não se improvisam. Se hoje nossas famílias estão colhendo frutos estragados daquilo que é o contrário da virtude. E o que é o contrário da virtude é o vício, é o pecado. É porque nós estamos imitando os vícios das famílias que não são sagradas.